Agora, explica-me, Laura, o que é que tu viveste? Porque tu vais para a casa desta pessoa, esta pessoa vivia sozinha? Não. Não, vivia acompanhada. Sim. Portanto, vais para a casa desta pessoa, o que é que aconteceu? O que é que tu encontraste? Que vivências é que tu encontraste? Para já foi uma desilusão muito grande. Realmente, eu tinha uma imagem daquela pessoa e a partir do momento em que estou a viver com ela e que passamos o dia a dia, começo a perceber que essa pessoa, afinal, não existe nem nunca existiu. É completamente diferente. Tivemos muitos episódios menos bons, mas ao mesmo tempo ajudou-me a crescer, enquanto pessoa. Quando tu falas de muitos episódios menos bons, faz-me um retrato de como é que era o teu dia a dia com esta pessoa. Eu tinha algumas tarefas no meu dia a dia, para além da escola. em que eu tinha que ser realmente boa. E eu nunca fui realmente boa na escola. Não sei, não é que eu não tivesse interesse, mas nunca me agarrou. Mas, portanto, foi-te colocado um patamar que tinhas que conseguir em termos de nota. Sim. E depois tinha as minhas tarefas diárias. Portanto, ajudar com outras pessoas da casa, a tratar de animais, chegámos a rebocar paredes, o sótão, o chão do sótão todo, fomos nós que pusemos. Tinha, sim, algumas tarefas, muitas, diárias. Eu sei fazer um bocadinho de tudo também, graças a isso. Portanto, hoje em dia sabes fazer um pouco de estudo, porque tiveste que aprender. Sim. Mas, vamos lá ver, tu ias para a escola como qualquer jovem, livremente, depois se quisesses ir passear, sair com as tuas amigas, entrecanto... Não, isso não existia. Então? Sair com as amigas, passear, não existia. Então, tu ias para a escola, mas ias sozinha para a escola ou ias escoltada? Não, eu era uma pessoa que me ia levar e depois, mais tarde, eu vinha saber que também era vigiada na escola. Portanto, na altura não sabia, mas sim, era vigiada na escola. Mas, desculpa lá, tu ias acompanhada por alguém, por isso é que eu utilizei a palavra escoltada, de propósito. Iam levar à escola. Iam te levar à escola. Deviam-te entrar ao portão. Sim. Depois tu eras, durante o dia, acompanhada para ver se realmente estava tudo de acordo com o que esta pessoa achava que devia estar. Sim. E no final das aulas, vinhas sozinha para casa? Não. Iam-me buscar e ou tinha natação, porque tinha que ter um desporto, ou então ia para casa fazer as minhas tarefas normais. Tinha que ter um desporto, quer dizer que não tiveste também a liberdade de dizer eu quero fazer desporto ou não quero? Não, não tive. Também foi um imposto. E era a natação? A natação. Portanto, iam-te buscar, levavam-te à natação, terminavam-te à natação e ias para casa? Sim. Então, mas nestes dois anos tu não tiveste vida social de uma miúda de 13 anos? Não. Tinha os meus amigos da escola e tive um namorado na altura, uma pessoa. Também, mas quando é que convivias? Ou quando estavas na escola? Sim. Portanto, se alguém combinasse uma coisa do género, olha, este fim de semana vamos ao cinema, olha, é feriado, vamos dar uma volta ao shopping, ou o que for, tu não ias. Não. E que justificação tu davas aos teus amigos? Eu não dizia nada, dizia que não podia ir, ou que a pessoa em questão não me deixava ir. Portanto, durante dois anos, foi escola-casa-casa-escola. Sim. Sim. O que é que tu sentias, oh Laura, porque, vamos lá ver, tu vinhas de uma casa onde não tinhas vivido isto, com estudo de liberdade, tinhas podido ser uma pessoa livre, uma garota livre, não é? Como qualquer outra, de repente tu estás absolutamente reprimida, porque não há outra palavra para... e quase refém desta vida, não é? A tua vida era isto, esta coisa muito controlada. Como é que tu te sentias? Revoltada, muito revoltada. Tentava, de todas as maneiras, uma forma de sair dali, de conseguir sair dali sem magoar a pessoa em questão. Mas não era, desculpa a pergunta, não era possível pegar num telefone e ligar à mãe e dizer Mãe, está a acontecer isto assim, assim, vem-me buscar, vem-me resgatar aqui. E se, na minha cabeça, e se a minha mãe vai ligar para a pessoa e vai dizer Olha, ela ligou-me, o que é que se passa? Porque a minha mãe ia entrar em pânico, automaticamente. Portanto, a tua mãe não era... Sim, mas estávamos longe. Aquele espaço de tempo, até ela chegar, eu não sabia o que é que podia acontecer. Mas então tu tinhas muito medo desta pessoa. Sim. Mas esta pessoa alguma vez te agrediu verbalmente ou psicológico, verbalmente ou fisicamente? Não, nunca me tocou. A pessoa não precisa. Ah, não precisa. As suas atitudes são suficientemente assustadoras e ameaçadoras para não precisar sequer de levantar um dedo. Sim. Não precisa. Sim, mas e verbalmente? Verbalmente magoou-me muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. O que é isso?